Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo. Estou de volta aqui com minha série de Sackboy aqui para o canal. Vamos continuar aqui então, pessoal. Vamos fazer esse mundo aqui, né? Ou essa... Vamos escolher um outro... Uma outra skin aqui. Deixa eu ver aqui quem que eu ainda não... E o Druk eu acho que eu já fui com todos. Vamos pegar essa skin maluca aqui. É... Lembrando que Sackboy A Big Venture é um game bem divertido de plataforma 3D aqui. Eu estou curtindo bastante. É um dos jogos que veio junto com o lançamento do console da nova geração da Sony aí. O Playstation 5. Vamos lá. Opa, já fomos como? Já caímos de... Zoado mesmo. Eita, pô! Eita, pô! Nossa, perdi. Cara, essas fases, assim, são as melhores, mas as mais complicadas. Que a da mãe, cara. Porque essa pressão da fase vindo, assim, na sua direção é horrível. Mas, vamos embora. Olha, eu nem tinha visto que tinha como vir aqui por cima. Eu nem vi quantas bolotas eu preciso pegar. Boa. Boa. Nossa, agora que eu vi que tinha um negócio. Que eu não peguei, né? Deixei uma série de coisas pra trás, pessoal. Mais uma fase pra gente voltar aqui. Ai. Depois voltaremos aqui pra pegar o restante de coisas que tem pra pegar. Beleza, beleza. Então, calma aqui. Deixa ele pular. Aí. Ah, caramba. Eu não posso deixar ele me macetar assim, não. Calma. Caramba, velho. O que que tá acontecendo? Mais atento, Thiago. Mais atento. Não é difícil. Não. Nossa, quase que eu... Ai. Aí. Boa, hein, Thiago. Fica embaixo dele mesmo, pô. Insudo. Ai, caramba. Ai, caramba. Aê, pô. Pensei que eu ia morrer agora. Mais uma vez, né? Ufa. Encerramos, então. Agora sim. Ah, ah, ah. É, não conseguimos pegar tudo, mas deixamos muita coisa pra trás. Bom, pelo menos conseguimos pegar todas as bolotas, né? Presentes faltou muito, hein? Eita, eu pus aqui de novo? Ah. 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 Ok, vai liberar, então. Mais uma figurinha aqui. E lógico que eu vou pegar depois, pessoal. Essas fases que estão faltando eu pegar itens e até mesmo as fases que precisa jogar em dois, eu vou jogar em live, tá? Então, não se esqueçam de me seguir lá no meu canal da Twitch.tv. Ok, vamos ver. Ok, vamos ver aqui. Eu vou continuar com essa hopit aqui. Confusão aquática. Ok, vamos pegar um boomerang logo de cara aqui. Vamos pegar um boomerang logo de cara aqui. Boa! Vamos lá. Deixa eu puxar aqui Que isso? Peguei Eu vou lá em cima primeiro Depois não volto Ok Aparentemente eu não posso tomar Tomar água, né? Oh, que que é isso, hein? Quase que eu danço ali Ae Ok Tchau. É, não preciso Vim aqui Vim aqui, ai Boa 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 Pegamos aqui as colota Deixa eu ver o que tem aqui Foda Tá bom, ele tá falando que eu vou ter que Ai ai Parece que eu vou ter que aprender a nadar aqui Vamos ver se é isso mesmo Boa Boa Morri Meio que me empolguei aqui nessa Nessa parte aqui Não Quase que eu fui pro Beleleu agora E aí E aí Aê Boa, vamos entrar aqui então Vou puxar aqui E esses macaquinhos lá no fundo Vamos lá Aê, eu morri Tá, antes de avançar Vamos continuar aqui, tem mais coisa pra cá Vamos lá Ah não, não pode isso, como assim Vamos lá vou avançar por aqui, para ver o que tem aqui, fase secreta vou puxar aqui vou puxar aqui antes de, vai vir outro bicho será, opa aí não, aqui provavelmente vem outro bicho, é eu perdi alguma, alguma bolota no caminho tem um negócio aqui ó ah, como assim? como assim, velho, não entendi isso calma que vai dar aí, agora foi, ué é, não tem mais nada para lá não é, acho que aqui é o fim da fase, hein galera vamos lá, então é nada, tem mais coisa aqui ah, caramba, eu ia pegar aquele monte lá, mas tá bom, acho que vai dar 10 mil não quase deu, ai vamos lá dançar com o nosso amigo aqui faltou uma bolota, né boa boa confusão aquática, aí ficou faltando uma bolota que eu não sei bem onde ela tá boa boa nós pegamos muito, muita coisa, né muita bolotinha muitas moedinhas beleza beleza, vamos na próxima aqui, reta final reta final, vamos escolher a chapeuzinho vermelho agora, vai e aí E aí Desconfio que tem algo pra cá, hein Tem não? Tem não Eu acho que eu errei bonito aqui Ah lá, ah, deu certo ainda Bom, eu tenho que plantar, apesar que aqui tem duas plantinhas, né Vem cá, o que você vai me dar de bom? Aê E aí E aí O que eu fiz, mano? Não, vamos voltar lá pra pegar Eu acho que ele volta, não volta? Não volta, velho Perdi a... A bagaça Cara Por quê, hein? Por quê? Isso aqui é fogo Literalmente é fogo Aqui é o seguinte, mais um... Ah, eu errei feio ali Tem hora que é melhor você ir sem querer ir muito rápido mesmo Sem fazer speed Que dá aí, ó Dá tranquilo pra você fazer Boa Olha onde que eu tinha que ter trazido o negócio E agora? Será que se eu... É que eu não volto mais, né Uuuh, moleque Não tem como Nossa, olha isso É assim, ó Vem aqui Deixa os negócios pra lá, velho Não tô vindo Não, olha isso Ok Deu certo Ah, o que que é aquilo ali, hein Uma fase secreta Boa Boa Subimos Ae Cara Cara, não peguei Agora foi o segundo que eu peguei da fase Essa fase aqui é cruel, hein Uuuuh Uuuuh Valeu, hein Já ia passar a fase E não ia pegar isso aí Nossa, consegui ainda Foi ruim, galera Não foi tão boa essa fase, não Vamos ver É, deu bom Deu bom Saí com os olhos fechados na foto Bem eu nessa foto aqui Parece eu batendo foto Então era isso, pessoal Que eu queria trazer pra vocês Reta final Eu não sei se já estamos chegando no fim do game Ou não Espero que vocês tenham curtido O gameplay Não se esqueçam de deixar um gostei E compartilhar esse vídeo Isso ajuda muito a divulgação do vídeo E do canal Muito obrigado Da presença de todos, pessoal E eu vou ficando por aqui E olha só, hein Liberamos uma fase aqui Mais uma fase Pra jogar em co-op Temos essa aí Temos essa aí, ó